E aí pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Marcos Aurélio, eu sou presidente da Associação Esportivo e Scorpio, eu sou de quarentena quase, ficando maluco a essa porra, porque... Vai! Não pedi nada! E aí pessoal, Scorpio na área, bom, estamos aqui de volta com o nosso treinamento funcional e técnico, ok? No último vídeo, a gente fez um vídeo de jab, executando com vários exercícios, e a gente vai trabalhar o direto, que também está na família dos golpes retos, tá? Então você vai poder acrescentar esse movimento ali. No dia que você treinar o jab, você pode treinar o direto? Sim! Mas se você estiver acrescentando exercícios físicos, faz um diazinho de jab e no outro dia você treina o jab separado. Só quando for executar a sua sombra, que a gente vai chegar depois num vídeo desse de sombra, ok? É que você executa os dois, tá? Porque a meta é você trabalhar a técnica deles isoladamente, para você poder focar no golpe. Pelo menos eu trabalho assim, eu acho que fica mais legal e você consegue desenvolver melhor o movimento. Bom, o direto agora vai ser bem mais simples de explicar para você. Não vai ter tantas explicações metodológicas, porque a gente vai ter que seguir apenas a mesma introdução do jab, a mesma linha de raciocínio, não abrir os cotovelos, manter os ombros ao mesmo tempo que o braço está levantado, relaxados, e na hora da execução do direto, ó, jab, na hora da execução do direto, você vai estar, ó, tá? Jogando o ombro lá pertinho do queixo. Uma grande diferença que vai ter no direto, que a gente não pode esquecer, é exatamente o quê? Nossa perna de trás. A execução do movimento, ela tem que partir lá de baixo. Então, no movimento, ó, se você vier aqui, ó, traçando uma linha, ele vem subindo, e ele vai explodir lá embaixo. Então, quando eu estiver girando o meu tronco, né, quando a minha blusa, agora o desenho da blusa estiver girando para lá, eu vou ter que ter o acompanhamento do quê? Da minha perna. Tá? Algumas escolas, eu já vi pessoas fazendo isso, deixando o pé de lado, para na hora de você executar o direto e fazer isso aqui, ó. Eu não vejo lógica em fazer isso, já que eu tenho que seguir uma linha muscular, uma contração muscular, uma coordenação muscular, de forma que ela seja contínua. Se eu ficar com o pé de lado, eu giro a perna para depois girar o tronco, já quebrei a continuidade. Então, eu gosto de deixar meu pé reto, tá? E giro o movimento todo junto. Flexiono o joelho e giro o movimento todo junto. Fala os exercícios de força do direto, tá? Existe um exercício que é bem legal você trabalhar, que é você colocar uma alavanca, tá? A gente vai executar uma alavanca e a gente vai fazer força com esse movimento tentando corrigir ele, ok? Então, cortezinho que eu já vou buscar. Aqui em casa, o que eu tinha de mais pesado nesse sentido é a minha cavadeira. Estou fazendo obra, então, vai ser a minha cavadeira. Mais improvisado que isso, impossível. Vou, ó, pum. Vou colocar aqui numa altura que ela fique mais ou menos ali do meu ombro, tá? Isso aqui você pode trabalhar em casa. Quem tem barra, né? Quem tem uma parede de musculação, coloca a sua barrinha e pode até colocar pesinhos aqui em cima, ok? Se você não tem barra, você pode pegar, por exemplo, um cabo de vassoura, tá? E treinar só com o movimento ali do cabo de vassoura. Não vai pesar tanto, tá? Mas você vai conseguir ter uma linha, uma direção pra trabalhar esse movimento, ok? O que você poderia, de repente, colocar ali no cabo de vassoura é você conseguir se amarrar, de repente, bolsas. Eu vi várias pessoas fazendo gambiarra, botando preguinho pra poder malhar com cabo de vassoura. Botava a bolsinha aqui do lado, ok? De repente você consegue fazer uma gambiarrazinha, aprender alguma coisa que fique, assim, uns 2 quilinhos a mais, já é o suficiente pra você executar o movimento. O mesmo esquema da última dica que eu dei do jab, de você fazer esse movimento aqui perto da parede, você pode fazer também com o jab. Você coloca, fica pertinho da parede e você vai executar o movimento. Porque aqui, qual é a intenção? É que na hora que você executar ele, o teu cotovelo vai estar em linha, tá? Mas a meta é que tivesse um pezinho, uma sobrecarga aqui, você pode trabalhar o giro do teu quadril, tá? Por direto, isso aqui é bem mais essencial, porque você vai realmente jogar o quadril lá na frente. Então quando eu colocar aqui, ó, a minha barrinha, que eu for executar o movimento, tá? Ela tá em base, eu vou, ó, tá vendo? Focar que eu tirei todo o quadril. E por mais leve que pareça, ok? Devido a repetição do movimento, se você fizer a série que a gente vai fazer aqui, vai ficar pesado, tá? Então você pode vir aqui, por exemplo, fazer 20 movimentos desse com cada braço. Você troca a base. Repara que nesse final, tá? Que você executa lá na frente, ok? Eu tô segurando assim, mas você poderia segurar assim também, tá? Isso aí não vai fazer diferença não, porque a meta é a volta do cotovelo, tá? É a retração do braço. Então, ó, quando você voltar pra aqui, o braço não vai falar nem pra cá e ele fique retinho, tá? Você tomar cuidado com o outro braço, que é a sua guarda, e não fazer isso, tá? Pra você focar nos dois, porque aqui você pode se corrigir, tá? Você faz o executo direto. Isso dá pra fazer também com bola medicinal, jogando a bola na parede. Tá? Se você tiver e tiver um local pra poder fazer isso, também fica legal, tá? Mas no improviso mesmo ela há o cabo de vassoura, ou uma barrinha de ferro, ou a cavadeira, igual a minha, E você já vai conseguir fazer o movimento legal, tá? Daqui nós vamos para o quê? Nossa flexão. Como no último vídeo eu fiz de joelho, eu já evoluí, hoje eu vou tentar fazer sem joelho. Então, fecha o punho. Bom, agora a gente vai trabalhar um pouco mais de força na nossa flexão. Pra isso eu vou colocar o joelho no chão de novo, e eu acredito que você deva começar assim, tá? Mesmo se você for bem evoluído, trabalha primeiro com o joelhinho no chão, pra você alinhar o movimento, tá? Então você vai colocar um travesseiro, uma almofada, que eu coloquei um typeg, mas você pode colocar uma almofada. Agora de mãos abertas no chão, tá? Não de mão fechada, porque como a gente vai ter que tirar uma mão do chão, a mão fechada pode dar uma estabilidade na outra se você se machucar. Então as mãos abertas, você vai lá embaixo. Vai fechar a mão. E ó, dá o suco lá na frente. Aqui você pode acrescentar, que é a última dica que eu dei na flexão. De você conseguir descer até a altura correta, colocando um bloquinho na direção do seu peito. Eu vou chegar um pouquinho mais perto, que eu tava meio longe. Pra te ajudar. Então ó, aqui você vai trabalhar a correção da flexão, mais o soco. E aí tem uma mudança, a gente trabalhou duas flexões, vamos trabalhar o abdômen, tá? Então você vai descer no abdominal e ó, mesmo esqueminha do travesseiro. Você deixa o travesseiro lá na frente. Prende em algum lugar que você consiga colocar seus pés próximos pra parede, vê você. Uma almofadinha. Gira o tronco. 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 Isso aqui eu acho maneiro você fizer assim ó. Dez flexões, né? De joelho, ou sem joelho. Dez flexões socando, ok? E depois faz um minuto de abdômen. Sobe lá, pega a barrinha, se ela for bem leve. Um minuto pra cada lado. Quanto mais peso você colocar, você diminui. Então se tiver um peso aqui até 2 quilos, 40 segundos de cada lado tá bom. Trocou. Vai pra flexão. Ok? Tá? De joelho. Ou sem joelho. Dez, dez. E depois um minuto de abdominal. Pode fazer variações. Socar de um lado. Depois socar do outro. Um, dois. Ok? Bom, finalizando nosso exercício de hoje. Executamos o treinamento pro direto. Tá? Eles também servem para o jab, mas é bom você dar uma variada. Ok? As abdominais, o soco, ele vai ter a força tanto pro jab quanto pro direto. Ok? Mas trabalha de forma separada, misturando os movimentos. Quanto mais você misturar seus exercícios, é melhor. Beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Por favor, deixe seus comentários pra gente saber como vocês estão lidando, se vocês estão gostando, se vocês estão treinando, se você tá entendendo a informação que eu tô tentando te passar. Ok? Se você não gostou também, deixa seu comentário aí, cara. Não tem problema não, tá? Like ou deslike. Ajuda no compartilhamento desse vídeo, se ele foi funcional e interessante pra você. Tamo junto.